Bom dia, pessoal! Caramba, que dia lindo, hein? Vai ter uma conversa com o cacique, um bate-papo, e aí tem trilha, tem várias opções de prática e atrações que a aldeia está preparando para vocês. Além do almoço, tanto o almoço típico, quanto o almoço mesmo tradicional, para quem não... Esse nome que é de branco, né? Então, pessoal, passei de escuro na escura princesinha do mar. Você atravessa a ponte de Santa Cruz, correto? E vem para o bairro chamado Balsa. Nossa! E segundo o secretário de turismo, aqui são as melhores escunas. Vocês vão ver aqui, é o quinto maior manguezal da América Latina. É um parque ecológico grande, bem preservado. Peço a vocês que protejam a natureza, vão jogar o lixo nas lixeiras. Aqui atrás, nós temos duas lixeiras. A gente está num ponto aqui agora de transição de ecossistema. Está transitando o ecossistema de restinga para o ecossistema de manguezal. Vocês vão ver também a transição de mata atlântica para mangue e formações rochosas. Que tu m'aimais encore? C'est quelqu'un qui me disse que tu m'aimais encore. Seria-se possível, alors? Seria-se possível, alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore. Seria-se possível, alors? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501